Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje vou falar para todos vocês aí definitivamente onde e como assistir aí todos os episódios da sexta temporada de Boku no Hero Academia. É isso mesmo, My Hero Academia, a sexta temporada completa. Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo. Desde já, deixa seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A minha meta é bater 50 mil inscritos nesse mês de outubro. Eu conto com a ajuda galera de todos, todos, todos vocês aí com like e com compartilhamento. Na descrição aí eu vou deixar galera o meu Instagram do canal, arroba canal do Bucky. Toda vez que sai o vídeo no canal eu posto lá no Instagram. E o meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodeigues. Me segue lá nos meus dois Instagram. E abaixo o meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Bucky. Todo mundo lá entrando no grupo oficial do canal do Bucky. E galera, você que quer ser membro oficial do canal do Bucky, temos essa opção agora. É só clicar aí, seja membro e ver todas as opções disponíveis. E antes de começar eu vou mandar um salve para algumas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Um salve para o Murilo Gabriel, para o Adilson Domingues, para o Joseph Mota, para a Celina Game, para o Jorge Pereira, para o Cinejão, para o Orlando Souza e para o Johnny Gamer. Um salve e um abraço para todos vocês. Bom galera, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora de Boku no Hero, é o último vídeo falando para vocês onde e como assistir gratuitamente, tá bom? No caso agora eu vou falar de Boku no Hero aí na sinopse e etc dos outros episódios. E também quando lançar aí dublado a sexta temporada. Falando tudo isso, bora começar. Bom galera, antes de eu falar os locais para vocês assistirem, eu queria falar um pouco da sinopse referente à sexta temporada de Boku no Hero, para ninguém ficar perdido, porque ninguém entendeu nada, porque ela começou basicamente como a quinta temporada terminou. Ela não teve um time skip, ela é exatamente começou aonde a quinta temporada terminou. Mas a sinopse é essa galera, Deku continua seus estudos na empresa do herói número 1, Endeavor, ao lado de Bakugo e Todoroki. Com esforço e determinação, ele cresce como herói e passa a usar o chicote preto, uma nova individualidade escondida no Only for All. Enquanto isso, Tomura, Shigaraki e a Liga dos Vilões continuam a enfrentar o exército da liberação Meta Humanos, liderada por Redestro. Ao ser encurralado pelo oponente, Tomura recupera lembranças de sua terrível infância e desperta, conquistando o exército e expandindo a sua influência e com sede de destruição. Então galera, aí os locais para vocês assistirem a sexta temporada completa de Boku no Hero é. Eu vou passar tanto site como aplicativo. Os sites, galera, primeiramente é a Crunchyroll, mas aí sendo um assinante pago, gratuito. Better Anime, Lovers Animes, SubAnimes e Animes.tv Agora os locais aí para assistir em aplicativo. Lembrando, eu só testei, galera, em Android, eu não sei se funciona em OS. A Crunchyroll, obviamente você sendo assinante pago. O Better Anime, o Cinevídeo V6, o Goiaboo Anime, o Animes Brasil, Animes TV, Animes Play, Romor Animes e X-Anime. Todos esses aplicativos tem a sexta temporada de Boku no Hero. Eu verifiquei, galera, aí no Animes TV. O último aplicativo aí que eu baixei aqui no meu celular e fiz o teste agora recente para ver a sexta temporada de Boku no Hero. E, galera, aí você que assistiu em outro site, em outro aplicativo, deixa nos comentários para compartilhar com todos os inscritos aqui do canal. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi esse. Foi rápido e objetivo. Em breve eu vou ter novidades aqui no canal. Você que é inscrito, você que é fã de animes, não perde por esperar que vai ser algo perfeitamente preparado para todos vocês. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Boku, até o próximo vídeo e tchau, tchau.